O DaFuckBoom já está com o episódio 73 pronto? Hoje eu vou falar um pouco sobre o episódio 73 de Escribestolete novamente, porque tem um ponto que eu gostaria de destacar, que eu esqueci de citar nos últimos vídeos e citarei nesse, principalmente em torno do Instagram do DaFuckBoom, que obviamente por lá sai o spoiler, e a gente fica aguardando alguma outra novidade por aí. Só que antes, já se inscreve nesse canal, o meu jogo chega a 400 mil inscritos, aproveita e ativa o sininho de notificações pra você não perder nada, lembrando que mais de 70% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas nesse canal, a pessoa simplesmente vê meus vídeos, sai, volta e não se inscreve, então já se inscreve aí pra você não esquecer. Aproveitando o gancho de tudo isso, gostaria de pedir pra você deixar muito like nesse vídeo, já que eu tô tentando conseguir a primeira entrevista com o DaFuckBoom num canal brasileiro, então deixa muito like nesse vídeo, compartilha pro seu amigo, porque quanto mais visualizações e mais likes esse vídeo pegar, maior a chance do DaFuckBoom nos notar. De tudo isso, pegue seu chá e bora pro vídeo. Começa mais uma semana e o DaFuckBoom ainda não publicou o novo episódio de Skrips Toilet 73. E é claro, a gente fica se perguntando muito quando vai lançar, principalmente se a gente for consultar o Instagram do DaFuckBoom e saber que há alguns dias atrás, mais ou menos, a gente já teve o spoiler oficial do episódio 73. A gente até teorizou que depois de dois ou três dias sairia o episódio. Só que daí o DaFuckBoom deu uma demorada, e é claro, a gente fica se perguntando quando vai sair o novo episódio a partir de agora. Agora, citarei algo que o DaFuckBoom já fez e outras vezes, e provavelmente pode se encaixar no contexto de agora. Então é por isso que eu quero que você assista esse vídeo até o final, pra você entender tudo. O episódio 72 completo, como eu falei pra vocês, saiu no dia 5 de abril de 2024. Amazena essa data porque é muito importante. Como eu falei pra vocês em alguns vídeos anteriores, e algumas pessoas notaram e chegaram até a me perguntar mais sobre nos comentários, foi em relação ao ano passado sobre o calendário do DaFuckBoom de vídeos. E como eu falei pra vocês também, ele geralmente postava em 10 em 10 dias um novo episódio, o que dava ali por mês entre 3 a 4 episódios de Scribes Toilete. Uma média que era considerada interessante e muito boa, claramente. Mas aí o DaFuckBoom, ele prometeu que o episódio 73 saia mais rápido que o 72. E é claro, a tendência provavelmente é essa, e pode se concretizar. Levando em conta que os últimos episódios foram muito demorados para sair por parte do DaFuckBoom, sendo que o mesmo admitiu que, óbvio, estava demorando, estava fazendo as coisas muito mais devagar, eu acredito, com base, obviamente, em dados, que o DaFuckBoom pode publicar o episódio hoje. Eu falei há alguns vídeos atrás que o episódio poderia sair entre o dia 14 e o dia 15, porque desde o dia 5 de abril, como eu pedi pra você guardar essa data, no dia de hoje, na segunda-feira, completam 10 dias desde que saiu o último episódio publicado pelo DaFuckBoom, que foi a versão completa do episódio 72. O episódio saindo de 10 em 10 dias, obviamente, seria um período muito mais rápido do que ele levou pra publicar o episódio 72 parte 1 e parte 2. E vamos confessar que demorou bastante tempo, obviamente o mesmo assumiu isso. E é claro, agora a gente fica se perguntando quando vai sair o episódio 73, que ele diz que vai sair mais rápido. Não à toa, o spoiler saiu mais rápido, o spoiler saiu até que bem cedo, se a gente for considerar com os últimos episódios que vêm saindo. Então, mais uma vez, essa é a minha teoria em relação ao DaFuckBoom com seu cronograma de vídeos. Se você for considerar todo um contexto DaFuckBoom, 10 dias ali pra publicar um novo episódio, seria um tempo aceitável. Não à toa, em 2023, lá no final do ano, ele conseguia postar de 10 em 10 dias. Eu lembro que alguns episódios menores ele fazia até em 7 dias. Então, é um tempo considerável. Bom, se a gente for parar pra pensar, aí faz muito sentido, já que ele prometeu que o episódio 73 sairia mais rápido. E a importância de você ter o sininho ativado aqui no canal é essa, porque quem estava acompanhando tudo na aba comunidade aqui do canal, conseguiu presenciar que o DaFuckBoom, ele ficou 23 horas online no Source Filmmaker. E eu vou trazer a informação completa pra vocês, que depois desse tempo, ele saiu, fechou o programa e abriu de novo, e ficou mais duas horas online, contabilizando um total de 25 horas completas dentro do Source Filmmaker. Eu não sei porque ele ficaria tanto tempo assim, eu nunca mexi no Source Filmmaker na minha vida. Se tiver algum editor aí que edite animações parecidas com o DaFuckBoom, se puder explicar por que pode levar tanto tempo pra pessoa ficar dentro do Source Filmmaker, os comentários é de vocês, ou de você aí que é especialista no assunto. Eu não sei, então não posso opinar. Bom, pelo menos podemos ficar feliz, já que o spoiler saiu, claro, a gente fez as nossas teorias em relação ao G-Man, e bom, a gente não pode negar que o DaFuckBoom está tentando postar o novo episódio mais cedo, porque ficar 23 horas no Source Filmmaker não é brincadeira, fechou, abriu o programa de novo, ficou mais duas horas, então assim, ele está tentando. E se a gente for comparar com outros dias, ele já tinha ficado 11 horas, 14 horas, então ele estava se esforçando, não está começando tão devagar como ele fez o episódio 72, e a gente pode considerar isso um acerto, querendo ou não. Eu estou vendo do DaFuckBoom uma proatividade que há muito tempo eu não estava vendo anteriormente, acho que a última proatividade dele nesse ritmo foi no final de 2023, que daí os episódios deu uma embalada, mas agora a gente já está voltando ao normal, quem sabe. 10 em 10 dias, para mim, é um tempo muito bom, comenta aqui embaixo o que você acha em relação a tudo isso. Então o vídeo foi esse, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final, por favor, clica um desses três vídeos que está passando aqui na tela, todos estão incríveis se você não assistiu nenhum deles. Gostaria de pedir para todo mundo que viu esse vídeo até o final, que Deus abençoe vocês, muito obrigado quem viu esse vídeo até o final, valeu, até mais, e tchau, falo, fui. E hu, Jesus ama vocês.